Oi, eu sou o Feik, bom de novo com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer de novo Uma série que eu tinha um tempo atrás Que era de Nubia Supremo, eu não sei se eu vou voltar Com ela com outro nome ou se vai ser o mesmo nome Mas enfim, o propósito da série É começar uma conta do zero, como você pode ver Aqui nas tags, eu tô sem tag nenhuma E essa daqui não é minha conta normal não Essa daqui é uma conta que eu acabei de pegar Inclusive, eu peguei da OverMC Que é a minha loja de Minecraft original Então se você quiser comprar o Minecraft original Eu mesmo acabei De comprar basicamente o Minecraft original Então, tô aqui com a conta Sou o FeikYT, é uma conta Que é da Over Então galera, a Over sim é muito Confiável, você pode ver a conta que tá funcionando Perfeitamente e é o seguinte Outra coisa também é que Em alguns vídeos eu vou usar o aplicativo do Lotus, se você não conhece o aplicativo do Lotus, aí na descrição tem um tutorial Porque o aplicativo do Lotus te dá VIP de graça Dentro dos nossos servidores do Lotus É o seguinte, você vai lá no aplicativo Ver o tutorial primeiro Ver como é que você faz pra realmente usar o aplicativo E com o aplicativo você pode Pegar créditos e gastar em VIP ou VIP mais O que eu vou fazer galera Entre, sei lá, de 3 em 3 episódios Ou de 5 em 5 episódios Eu vou trazer um vídeo de 1 hora É, com, eu vou trazer um vídeo de 1 hora Só gastando o meu tempo É, no VIP, né Eu vou, eu vou usar o meu aplicativo Vou pegar, sei lá, é Sei lá, 10 créditos Vou pegar, digamos, o mínimo Aqui, né 150 créditos e dura 1 hora Então eu vou pegar os meus créditos Vou colocar aqui pra durar 1 hora Eu vou fazer um vídeo de 1 hora, tá ligado? Só jogando e tal Eu vou fazer live também dessa série Então essa série vai ser alguma coisa fixa no canal E vai funcionar da seguinte forma É, nessa série eu vou tentar jogar um pouco É, melhor Vou tentar jogar o máximo de mim, tá ligado? Pra vocês realmente verem o PVP E pra vocês verem, sei lá, velho Eu vou, eu só quero, tipo, voltar com essa série Porque vocês gostavam muito E eu também gostava muito de fazer Porque é uma conta zerada E muita gente fala que É, a gente que é youtuber Só joga bem Ou só apoia, por exemplo É, a ficada do kit Firecracker Que a gente fez uma enquete Pra ver se a galera queria que tirasse ou não A maioria da galera É, pediu pra que não tirasse agora, né Porque tá todo mundo de VIP Mas antigamente Ninguém queria ter esse Ninguém É, ninguém gostava desse kit Então eu vou tá mostrando aí pra vocês Como é pegar uma conta do zero E jogar do zero do servidor, tá ligado? Vou tentar, é, subir ranking Por mais que Acho que hoje em dia seja impossível Porque, ó Vamos ver aqui, só de kills O primeiro cara tem 7 mil E o décimo tem 3.500, velho E Skywars Wings O cara tem 1.300 E o outro tem 608 Dá pra gente pegar bastante aqui De Winstreak Mas eu tenho que ir jogando mais Voltando a relembrar do jogo Que faz Faz Eu fiquei parado por um tempo Então A maioria dos meus vídeos que saíram aí Eram vídeos que eu já tinha Ou que eu gravei Jogando meio bem mal, né Então agora eu realmente vou voltar A focar em jogar bem E nas séries Que eu Nos vídeos da série, né Eu vou tentar jogar um pouco melhor Como eu falei Mas o resto dos vídeos do canal Eu vou tentar só Mais, tipo, conversar com vocês Sei lá Fazer graça Do que realmente Ficar jogando, beleza? A conta não tem youtuber Por enquanto É, vou pegar a tag youtuber Já no próximo vídeo Só fiquei com preguiça De acertar mesmo Mas o próximo Já vai ter tag youtuber Mas eu não vou ter os kits Tá ligado? Eu vou só colocar a tag mesmo Não vai ter os kits É, não vai ter nenhum kit, né Eu vou comprar todos com coin normal É, não vou ganhar mais coins Por ser, por ser youtuber, tá Eu vou tirar todas essas vantagens De youtuber Ou todas as vantagens de VIP Se eu for comprar algum VIP Assim como eu já tinha feito na série É, anteriormente Eu vou tirar do meu bolso, beleza? Porque é realmente como se eu fosse Um player anônimo Que tá, é, começando a upar a conta, beleza? Então é isso aí Sem enrolação, vou explicar também mais um pouco Dentro das partidas E vamos lá Agora é de manhã bem cedo Por isso que não tem tanto player no loto Se a gente tá com duzentos e pouco Porque agora são São, 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 são São oito horas da manhã, né Meus amigos Convemos que é sinal Uma hora que todo mundo está jogando E, beleza Ó, já tá começando a lotar a sala Tem três VIPs Ou seja, três pessoas que provavelmente Vão estar de kit firecracker E vamos ver aqui o que a gente vai usar, né Acho que provavelmente Eu vou pegar paladino Porque eu acho que é o mais útil Desses daqui, né Desses iniciais Construtor talvez seja útil também pra rushar Mas eu não vou Eu vou tentar jogar na calma Pra ganhar, tá ligado? E é isso aí Nesse vídeo aqui eu não vou nem tentar fazer de ter click Nem de ter bridge Nem nada assim Porque eu tô, como eu falei Tipo, como vocês já estão ligados, né Como eu já falei também É, tô bem desacostumado a jogar Então deixa eu voltar a me acostumar primeiro, tá ligado? Primeiro jogar o normal do normal E aí depois eu volto a avançar Eu esqueci que eu não tenho kit guerreiro Então eu tenho que pegar a espada Boa, sou fake Boa, sou fake Nossa, mano Que saudade De fazer essa série, velho Porque é um bagulho muito Suave pra fazer, tá ligado? É um negócio que eu gosto muito de fazer, velho Essa série Porque é uma série que a gente Vai vendo aí Como que Que eu vou upando Como que eu vou melhorando e tal E inclusive também Como que eu vou ficando forte dentro do servidor, né Deixa eu dar uma flechada lá no cara Desgraçado Acertei duas Três Quatro Cinco Acabou O cara era VIP? O cara tava de VIP Não Nossa, eu não tenho kit do foguete Eu escorreguei Ai, mano Isso vai ser muito complicado, velho E beleza, galera Bora aqui então E vamos lá Começou Opa, cadê o Cadê o balzinho? Beleza, já tamo aqui na próxima Então Bora lá Tá vendo que vai ser bem complicado Fazer essa série na real, tá ligado? Eu já senti bastante dificuldade É Na outra Na outra série E os cara tão achando que É Algum Algum Pirata com Nix ou Fake E YT Mas na verdade é eu, né Os cara mal sabem, tá ligado? Beleza O bom é que eu consegui vir aqui pro meio Então eu já tenho uma vantagem absurda Em cima dos meus players E agora é voltar a usar Tipo Nossa, nossa Ferrou, ferrou, ferrou Calma, preciso dar um tempo nesse cara Beleza Eu preciso, mano Eu quero ganhar, tá ligado? Deixa eu ver aqui Sharpness 2, Sharpness 2 Só a espada de Sharp 2, velho Isso é louco Beleza, então bora Então bora, bora Calma Tem um cara aqui, velho Olha que cara louco, velho WTF Beleza, peguei aqui o dele Pelo menos Que isso, mano O cara destruiu tudo Tá, tô full dima Eu tenho uma vantagem Que é ficar full dima Ai, merda Nossa, nossa Ferrou, ferrou Beleza, matei Outro aqui caiu Outro bobão Nice Vamos ver aqui Eu tenho um power 1 Power 1 Tá, só tenho power 1 Opa Tem outro aqui Ai, ferrou Nossa, nossa O cara não leva nada de crankback Beleza Foi Matei Tá lá Boa Ó, já ganhei a primeira da conta Segunda partida E Já tenho uma vitória Beleza, bora pra próxima então Espero de verdade que vocês gostem da série Porque é uma série que eu realmente me sinto mó bem fazendo, tá ligado É uma série que eu gosto de fazer E que eu posso conversar com vocês tranquilo Enquanto o jogo E, mano Vai ter live da série Tipo, live só da série, tá ligado É Bem específicos Tipo, só jogando com a conta SofakeYT E rushando Comprando VIP com o bagulho do aplicativo, tá ligado E é isso aí, mano E... Mó galera, tipo Falou Agradeceu a gente ter criado o aplicativo Porque o sonho de muita gente era ter VIP em algum servidor, tá ligado E isso vai ser Isso, tipo Tá sendo muito da hora, mano Pra mim que Que ajudou a Que, tipo Que tá fazendo parte desse projeto, mano É insano, saco E os caras já tão falando ali que é fake Não sei o que É porque a galera conhece o meu nick Tipo, normalmente, né Então Eles vão achar realmente que é fake Nossa, véi Que isso Tá com speed? É, meu amigo O que que você tem aí, hein? Qual que é a sua? Puxa, espero que eu não peguei carne, véi Nossa, os caras Os caras ali tão tretando Eu vou chegar só pra Matei Beleza, matei Mano, não adianta Quando você não tem Bagulho forte O bagulho é estratégia, tá ligado? Quando você não tem Tem forte É a estratégia que Que vence, véi Então eu tive que Dar uma esperada ali E ver Quando o cara ia Ficar mauzão Pra eu poder Usar isso contra ele E aconteceu, né Vocês tem que saber Que aqui a gente Tá jogando pra coin Tá ligado? Aqui a gente Tá jogando pra vencer Eu não ligo O que que eu tenho que fazer Se tem que só combar os caras Se tem que Sei lá, fazer qualquer outra coisa Ai não, véi Ai não, véi Ai não Aí eu já começo a me preocupar Que os caras aqui Ai meu Deus Ferrou Nossa, o cara leva bastante Aqui, véi Que dá pra usar isso Dá pra usar isso Beleza, foi O cara morreu? Morreu Boa Tem mais um então só Não Cadê? Ah tá Tem mais um só então Beleza Vamos ver Ah, ele tá lá em cima Ferrou Esse cara vai vir Com tudo pra cima de mim E eu tô ferrado Ah, ele fez a MLG que eu escutei Ele tem enderpeel Ele tem enderpeel Ele tem enderpeel Eu tô vendo isso Ele tem enderpeel Beleza Eu preciso Ai, merda, merda, merda Nossa, velho Quase Opa E aí meu camarada Ai Nossa, mano Não deu Beleza, galera Então bora pra última partida aqui E vamos ver se a gente consegue ganhar, né Vamos lá então Tem bastante VIP Tem 5 VIPs aqui Todos são VIPs mais? Não, são 3 VIPs mais E 2 VIPs normais Beleza É, eu tô vendo que Pelo menos pro início da série Eu vou ter que a cada 3 episódios Pegar um Um bagulho pra Pra pegar VIP temporário Por, sei lá Algum tempinho Só pra dar uma Uma farmadinha e tal Tá ligado? Porque eu preciso crescer Aqui dentro do seu rack Assim, mano É um negócio que a gente colocou E qualquer um pode usar Tá ligado? Você não precisa pagar Você não precisa ser youtuber Você não precisa ser nada Tá ligado? Só você querer Então, na teoria Eu acho que seria válido Se eu quisesse usar Eu poder usar Tá ligado? Então, sei lá Beleza Não adiantou de merda nenhuma Que eu peguei Porque eu já tinha uma Exatamente igual Mas beleza Mas beleza, né cara? Boa Já começou bem, amigo Ai, mano Eu precisava real pegar item do meio, né? Não ficar vegetando Nossa, boa Sharp 2 Enderpeel Boa, boa, boa Desgraça Agora sim Vem Vem, 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 vem Ih, o cara aqui tá de hack O cara aqui tá de hack Ah, o cara tá de De antic knockback Bolado Depois eu vou banir ele Na minha outra conta, né? Porque como essa daqui Não tem Eu não tenho tag nada Então não tem como fazer nada, né galera? Mas depois eu vou dar um banimento Aí pra ele Que ele merece E é isso aí Vamos continuar aqui Na nossa caça Que lindo Opa Já foi também Esse daqui voltou Esse daqui voltou Mas já vai de novo Nossa, nossa Calma Ele tem a espada do fogo, véi Isso é mó chato, véi Quer dizer Eu não acho tão chato Mas É porque assim É um negócio que atrapalha, né? E aí Meu parceiro O cara nem sabe onde é que surgir Beleza Agora tem uma espada de fogo também Cadê? Ah, moleque Uma vanessinha Nossa, agora sim, hein? Agora sim, hein? Pera aí Deixa eu sair daqui Quebra aqui Quebra aqui Ai, meu Deus do céu Por onde que esse cara O que que esse cara tava fazendo? Meu amigo Tá, beleza Bora correr então Pro último, cara Amigo Aí, obrigado Consegui abrir a porta Já é um avanço Bora, bora, bora Que agora eu tô de vanessa Bora que agora eu tô de vanessa Vem, desgraça Opa Tô de vanessa Tô de speed, fi Nada me segura Nada me segura, fi Tô de vanessa E tô de speed Me respeita Então, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Não esquece de apoiar a série aí nos comentários Ou não, né? Me digam aí o que vocês acharam Então é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau